Oscar Miriam para a última hora aqui no evento Rio Hertz Medical Nutrition, aqui no EspoMeg, onde acontece aqui um evento maravilhoso. Estamos aqui ao lado de Wagner e Marcelo, que vai falar do produto que está fazendo o lançamento aqui hoje. Quer saber mais um pouco desse produto? Beleza. Falando aqui da urolitina, um produto já muito conhecido, protetor celular, protetor mitocondrial. Na verdade, mitocôndria é o centro produtivo de energia da célula. Então, ele tem um papel fundamental na medicina, principalmente para os idosos. Então, é um produto já muito conhecido na medicina, estudado há bastantes anos. Só que, há pouquíssimo tempo, o que se verificou foi o seguinte, que a urolitina, ele não é um produto exógeno, necessariamente, né? Ele é um produto que é produzido pelas bactérias que habitam o nosso intestino. Então, através de alguns tipos de taninos, essas bactérias proporcionam algumas reações químicas que vão dar origem à urolitina, que é um protetor celular. Então, hoje em dia, esse produto não tem nem dois meses no mercado magistral. E a gente trouxe aqui, pela venda, como um lançamento, não só para o idoso, né? Que sofre alguns processos ceniz ali, principalmente o metabolismo. Só que a gente tem que pensar o seguinte, a célula, ela não tem somente uma mitocôndria, né? Células da parte muscular, por exemplo, da parte cerebral, células que produzem muita energia, precisam de muita energia, demandam muita energia, elas têm mais de uma mitocôndria. Então, a gente lançou o produto com uma pegada de marketing voltado para a terceira idade, mas ele vai ser muito explorado em pouco tempo também para ganho de massa muscular. Porque aquele cara que está buscando alta performance e ganho de massa muscular, que tem a ver também com esse congresso, né? Ele precisa de uma mitocôndria extremamente saudável, porque ele precisa de energia disponível o mais rápido possível ali, né? A urolitina é um bate de um protetor e vai ser utilizada em pouquíssimo tempo pela medicina esportiva e já está sendo utilizada, na verdade, né? E a urolitina tem, você falou comigo que a urolitina tem dois meses que lançou. Esse processo de trabalho para os idosos, que previne sobre o Parkinson, Alzheimer e doenças degenerativas. Tudo isso é bom para o idoso e para a pessoa que está tomando agora, que está começando também, que está pegando já a terceira idade, que já pega já dos 50 a 60 anos. A forma preventiva é a melhor de todas, né? A gente tem como referência de tratamento mitocondrial a coenzama Q10, que é um fármaco já consagrado, mas é fato. Você não vai esperar chegar a ficar deteriorado para começar a se tratar. Hoje em dia caiu muito aquele preconceito em cima da medicina integrativa, né? Antigamente sabia-se muito pouco e aqueles poucos que sabiam criticavam o preconceito por não saber. Então é uma coisa bem fábula quase, né? Hoje em dia já está dentro das cadeiras das principais universidades de medicina. A medicina integrativa é atual, é fato, ela está aqui e o que envolve isso, na verdade, é a prevenção ao invés do tratamento. Então a orolitina, por exemplo, ela vai servir como um tratamento para o Alzheimer, claro, e para as doenças degenerativas. Agora, se ela for usada e começada... Se essa suplementação for iniciada mais cedo, vai servir como um ótimo método preventivo, né? E não só os 50. Eu tenho 33 anos e vou começar a tomar esse mês que vem, Arolitina. O Wagner também está usando, né, Wagner? Sim, sim. E o importante da gente enfatizar sobre esse efeito, né, que é um suplemento que tem essa ação a nível celular. Olha a tecnologia que a gente fala hoje, em 2023, né? Um fármaco, não, um suplemento que tem a função de entrar dentro da célula e desenvolver um efeito antioxidante a partir daí. Esse efeito antioxidante é o efeito que a gente renova de dentro para fora. Então a gente já está entrando lá no campo menor do ser humano, né? No campo menor do nosso sangue, da composição do nosso sangue. Então isso é extremamente fenomenal, é uma alegria para a gente dar a venda. Está trazendo isso de novidade, né? Porque a gente sabe que de dentro para fora a gente consegue renovar, né? E tudo que está relacionado com o novo, com o mais antioxidante, renovador, anti-envelhecimento, é o que a venda tem de proposta. É o que a gente leva como prevenção não só para a terceira idade, para o ganho de massa dessa terceira idade, mas também para as pessoas que são jovens, mas que precisam renovar, porque hoje o nosso dia a dia é totalmente diferente do que foi lá atrás, né? O estresse, o nível de estresse, o nível de gasto de energia, hoje em dia é muito maior, porque a gente nunca faz uma coisa só, a gente tem cinco, seis coisas ao mesmo tempo. Então se a gente consegue prevenir através dessa suplementação, é um ganho totalmente positivo, né? Não só para a gente, mas para toda a sociedade, toda a classe médica, a classe de nutricionista, e é esse o nosso fundamento, é isso aonde a gente quer chegar. Eu quero saber de você, a rede social, para o pessoal seguir a Avena e também... Sim. O teu produto também tem... Ainda não tem, a gente não fez isso pensado, né? Porque o lançamento foi hoje. Foi hoje, exatamente. A Avena Farmacêutica, arroba Avena Farmacêutica no Instagram, a gente tem um site também, www.avenafarmacêutica.com.br. Nesse site, tanto para leigos, como para profissionais de saúde, você tem uma área ali de uma biblioteca enorme, lotada de artigos científicos, muito material para quem busca conhecimento, né? Para quem quer se aprimorar ou quem quer estudar, né? E saber as novidades científicas. Dentro do próprio site da Avena, você tem acesso a isso tudo. E a Avena, ela é a ciência do conhecimento, porque existem diversas formas de manipulação no Rio de Janeiro, mas a Avena, ela segue à frente na questão da horto-molecular e da saúde integrativa, porque a gente busca novidade. Então, a gente sempre vai estar à frente por conta da busca da novidade. Agora, eu quero saber de vocês, da roupa de vocês também, seu arroba, para a pessoa seguir também vocês também lá no Instagram. Sim, o meu arroba é arroba marcelo resende, RJ. E o meu, doutor Rosa Wagner. Só Rosa Wagner. Doutor Rosa Wagner. Não tem que deixar outro, né? Não tem que deixar outro, né? Gente, obrigado Wagner, obrigado Bacelo, pelo carinho, tá? Esse foi aqui, direto para a última hora, Oscar Miller.